Tem finais de semana que você está doido para acompanhar uma prova e acaba não tendo nada. Já outros são tantos eventos que fica até difícil de poder escolher qual acompanhar. É o que vai acontecer nesse final de semana. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de motocicleta, vamos falar de levantar a poeira e muita competição. Está no ar o garagem. Roda a vinheta! Saudações corrosivas, estou de volta com muitas notícias do mundo das duas rodas e vamos lá. Olha só, Enduro Imperial que aconteceu no final de semana passado lá na região de Itaipava, Petrópolis. Vou falar também sobre o brasileiro de rádio Enduro em Poços de Caldas que acontece nesse próximo fim de semana. Também não podemos deixar de falar do Enduro e da Independência 2017 que chega a sua 35ª edição repleto de novidades. Vou falar também do Mineiro de Rally que acontece agora também nesse final de semana. E do tradicional Bike Fest que completa 25 anos de estrada. Vamos lá! Enduro Imperial. A prova foi um sucesso absoluto e reuniu os melhores competidores da modalidade de regularidade do Brasil. em solo fluminense. Tanto que os campeões do Enduro e da Independência como Emerson Lott, o Bombadinho, também Alexandre Tomás, estiveram presentes e aceleraram forte pela região. É uma prova bem tradicional. Apesar de ter ficado parada durante um certo período, ela retornou com força total e rodou pelas incríveis trilhas das Serras de Itaipava e também de Petrópolis. E quem esteve lá e registrou as melhores cenas foi o Marcelo Dias, cinegrafista off-road, que está acompanhando pelo Brasil inteiro as melhores provas de regularidade de Enduro Fim. Olha só o que o Marcelo registrou e mandou aqui para o garagem. Veja só! Tchau! 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 Exatamente, está chegando a segunda edição do King of the Jungle A tradução literária seria o Rei da Selva Que faz parte do Brasileiro de Hard Enduro 2017 Os pilotos terão muito o que fazer, empurrar motos Pois pelo que eu vi, algumas imagens postadas lá no link do pessoal Vai ter muita pedra para subir, muita pedra para empurrar pneus, troncos E outros desafios quase sobre-humano E anote aí na sua agenda, a prova começa nesse sábado, dia 24 Exatamente no dia 24 e finaliza no domingo, dia 25 Serão quilômetros e quilômetros de muita adrenalina E conforme os organizadores, terá um local bem amplo, fácil estacionamento Onde o público poderá acompanhar os piores, quer dizer, os melhores trechos para se assistir Mas os piores para se passar de moto Então está aí, anote aí na sua agenda para participar do King of the Jungle Que é bado pelo Brasileiro de Hard Enduro Que acontece nesse final de semana em Poços de Caldas Vamos agora para outro assunto de interesse para todos Enduro da Independência 2017 Ué, já começou, estou de volta amigos Exatamente, vamos falar agora sobre Enduro da Independência 2017 E a equipe da organização da prova não para na trilha e continua acelerando Dessa vez, como vocês estão vendo aí, eu tenho trocado um pouco das camisas Que já estão prontas para você poder adquirir a sua E olha só, são diversos modelos, é essa aqui que eu estou usando Essa laranja aqui, ó, bastante bacana Tem também essa outra camiseta aqui que é muito legal Como vocês podem ver aqui, é uma camiseta também na cor neon, verde É um produto da SW, desenvolvido especialmente para o Enduro da Independência E é repleto de alguns detalhes Para quem vai participar da prova esse ano Também será comemorado os 300 anos de jubileu de Aparecida Exatamente, são os 300 anos de jubileu E a camisa comemorativa é cheia de detalhes Olha só, tem uma santinha aqui Tem um detalhezinho também aqui na lateral da camisa Além da belíssima logomarca aqui na frente do Independência Além dessa cor neon aqui Tem também essa cor belíssima aqui, azul Bem característico do pessoal lá do Trio Clube, né De qual eu faço parte Olha só que bela camiseta na cor azul Muito bonita, muito bom gosto, um grafismo legal Aqui atrás também, camiseta com o tema do Enduro da Independência Tem o TCMG, o pessoal do IP Off-Roads que tem nos ajudado Tem aqui, ó, uma imagem falando sobre o jubileu dos 300 anos Vocês estão vendo aí pelo vídeo E são essas camisas aí São bacanas, essas camisas belíssimas que você já pode adquirir Você pode comprá-las ou lá em Labras Pela loja da Motopoint, lá do Lucim Que é um parceiro nosso que está junto aí também com a gente No Enduro da Independência Ou pode adquirir essa camisa também lá no Santuário Que já está à venda Em breve estará disponível também o número da loja E vamos buscar novos pontos E se você não tiver a oportunidade de participar diretamente da Independência Está aí sua chance, indiretamente, de você poder ter essa belíssima lembrança Dessa prova que percorrerá pela Trilha da Fé em 2017 E as descrições de como fazer as descrições e participar da prova É só você olhar aqui embaixo, ok? Está na descrição do vídeo Só você participar E eu espero você lá no Independência 2017 Que promete grandes aventuras este ano E vamos agora para um outro assunto É o Mineiro de Rally de velocidade É isso aí E o Mineiro de Rally chega a sua segunda edição na pacata cidade de Inhaú Aqui bem pertinho de Belo Horizonte Coladinho ali com sete lagoas São esperados os melhores competidores de UTVs Motos, quadriciclos, carros e muito mais Tanto sucesso que eles aumentaram, né? A organização aumentou, olha só A pista de 19 km para 25 km E a prova será nesse sábado agora, dia 24 E já está com o gate lotado Se você não tem nada agendado Vale a pena passar lá E conferir de perto essa incrível prova Que está mexendo com cenário fora de estrada Aqui em Minas e no Brasil Então anote aí Dia 24 agora, neste sábado A segunda etapa do Mineiro de Rally E vamos agora abordar um outro assunto muito interessante Que começou o Baito Fast Tiradentes Veja só Tenho certeza que você gosta muito de motocicleta Você não pode deixar de participar Do Baito Fast Tiradentes Que este ano de 2017 Completa 25 anos de estrada É, não é fácil não, hein? 25 anos de estrada Com um evento desse porte Não é para qualquer um E exatamente isso São diversas atrações Para comemorar essa data tão significativa Terá lá exposição de motos Fotografias Shows musicais Durante toda a programação do evento Olha só, hein? Além disso vão ter apresentações de motos Como a Honda Africa Twin Que tem um belo stand lá da marca Está aí também a Triumph Aqui a Triumph BH que está lá presente Junto com a marca Apresentando a sua Bomber Novidade no mercado E as icônicas motos da Harley Davidson Exatamente E se você, né, quer acompanhar a festa Olha só, ela já começou Nessa quarta-feira agora Dia 21 E vai até dia 25 no domingo Então, se você não tem nada para fazer E se a sua agenda permitir Está aí uma boa oportunidade De ver de perto Essas incríveis máquinas E participar de uma festa Sem sombra de dúvida Para quem gosta de moto Não pode deixar de participar É isso daí Chegamos ao final de mais um Garagem Espero que vocês tenham gostado Da edição dessa semana E não esqueça de compartilhar esse vídeo Com os amigos E de mandar suas sugestões Um grande abraço a todos E até a próxima semana Fui! Tchau! Tchau! Tchau!